Salve rapaziada do canal Godzilla Works! Como é que vocês aí de casa estão? Vocês estão de boa? Tô fazendo aquele orçamento mais baratinho com o teu tio que é serralheiro? Que eu tô ligado? Porque na família brasileira tradicional é assim, mano. Sempre tem que ter um parente que é desse tipo de profissão. Ou é pedreiro, ou é serralheiro, ou é pintor. Toda a família tem que ter um. Então já é pra gente que tem bike baixo já facilita. Enfim, mudando de assunto. Que fim que levou a Tota em Yokosuka, gente? Eu fiz um vídeo sobre a reforma dela. Comecei a reformar. Só que o que ninguém aqui sabe, poucas pessoas sabem, é que a pintura deu errado. Infelizmente eu comprei os materiais errados. São materiais que reagem, se sobrepõem um ao outro. Ou seja, eu comprei um primer que era pra poliéster, resumidamente falando, e apliquei tinta PU por cima. A tinta PU, ela fez o seguinte, ela reagiu com esse primer. E aí a tinta da Tota em acabou ficando borrachuda, cara. Ficou uma coisa feia. Você pegava com o dedo assim, a pintura ficava rugosa e tal. Beleza. E eu tinha, faltava três dias pra ir pra um evento. Eu ia com a Tota em de surpresa, fazer uma alegria pra galera lá. Enfim, mas não deu. Tive que montar a TB às pressas. Aí surgiu do remover as peças da Tota em montar a TB. Falei que ia ser um projeto temporário. Até eu me estabilizar. O que que aconteceu? Não me estabilizei. Parece que eu regredi mais ainda. Só que naquele último suspiro meu pra tentar voltar com a Tota em eu consegui. Mas de uma forma extremamente caseira. Estou aqui eu no meu quarto admirando a TB 100 e pensando poxa, mas e a Tota em? E meus inscritos falando cara, cadê a Tota em? E a Tota em? Porque pô, eu fiz um vídeo da reforma da bike tem mais ou menos vai fazer três meses. E cadê a bike, meu? A bike praticamente sumiu e apareceu outra bike com as peças dela. Enfim. Ainda avisei que ia ser um projeto temporário, né? Mas seguinte. A TB foi o momento que eu tive a maldita ideia de fazer uma coisa caseira. O que que eu fiz? Falei, cara já fiz tutorial usando esse negócio e vou aproveitar e vou fazer novamente mas vou testar uma coisa nova usando a mesma técnica. Peguei uma bombinha de veneno fiz a mistura catalisação aqui do PU bonitinho não comprei fundo pra bike não comprei prime não comprei nada coloquei o bagulho puro e fui fazendo. Gente, se vocês for querer pintar uma bike na automotiva com isso aqui haja braço haja braço eu tô com ganho dois centímetros de braço com esse negócio aqui. Enfim. ficou assim ó, de 0 a 10 eu vou dar nota 8 pra essa pintura aqui ficou alguns olhinhos de peixe que é normal desse tipo de tinta aqui que ela é uma tinta que precisa ser pintada numa superfície quente e eu fiz a a pintura no escuro praticamente, né? Que é o momento que eu tenho mais pra pra poder tá trabalhando com essas carniz enfim vai ficar assim, pessoal eu vou agora vou fazer um processo de de plotagem nela por isso que eu não tô ligando tanto pro fundo, né? não vai ser aquela bike frufru bem pintadinha, né? porque eu já tenho já tenho esse quadro aqui pra provar que eu sou capaz de fazer uma pintura frufruzinha bonitinha enfim esse aqui eu quero fazer um mais desgraçado que era igual a Yoko Suca uma pintura mais grossa grotesca cheia de aerografia um monte de coisa informação entendeu? e vai ser isso bom não sei tô criando coragem aqui mas eu acho que eu vou voltar as peças da Totem que tá na TB na Totem de volta eu tenho tudo pra montar ela tudo em questão de peças em questão de adesivos é... tudo agora assim já tratei de fazer a minha encomenda com o tio Bob, né? mandar um salve especial aí pro Bob Custos Plotagem aqui o WhatsApp dele ele envia adesivos pra todo o Brasil você que tem moto você que tem bike já faz um orçamento aí do seu projeto que o cara manja o cara representa demais e segue ele no Instagram também Bob Custos se liga, pessoal é um adesivo de Totem original, né? padrão original, né? olhando assim, né? em primeira vista mas se você aprofundar mais né? se você olhar com mais atenção você vai ver que é em carbono 4D aí já é um diferencial a mais que eu vou que eu vou trazer pra ela e esse meu, gente isso aqui tá guardado tem mais de 4 meses véi cê é doido é eu vou tá usando todas essas cores aí cês vão entender cês vão entender vai ficar uma bike meio esse mês mano, esse mês é o mês do orgulho LGBT e eu vou fazer uma parada dessa eu não sei como é que vai ser a reação do pessoal se o pessoal vai vai cair na minha alma vai zoar pra caramba mas o objetivo é esse, né? é ser polêmico, né? eu gosto de ser assim enfim vamos ver o que vai dar aí acompanhe e aí 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 gente e aí gente gente se eu soubesse o trabalho que é fazer isso recortar tirinha e colando uma por uma ainda mais seis de cada cor mano se eu soubesse disso eu não tinha nem feito mas tá bom valeu a pena o esforço ficou assim adesivinho os 4D nas posições peguei um ali uma foto da net pra ter referência pra não sair colando errado né que isso aqui dá um trabalho se errar uma posição aqui tipo uma referência aqui você já começa a colar tudo errado e no final da caceta já era e é isso aí agradecendo mais uma vez Bob Customs e vamos fazer o seguinte vocês vão vocês de casa vão me matar vão dar dislike aí eu sei que vocês vão nossa acabar comigo nos comentários mas vamos fazer assim eu vou mostrar ela pronta no próximo vídeo vou levar ela pro evento Low Hype que vai acontecer dia 13 aí lá no Capão Redondo a entrada é um quilo de alimento vou levar um quilo de sal de casa mentira mas é isso aí pessoal é porque eu preciso também desmontar a TV100 fazer um nossa uma cacetada de coisa pra poder deixar essa totem andando tenho só três dias até o evento né como sempre eu só monto o bike em cima de evento de última hora mas é isso aí bom a Totem e Macintosh tá aí no próximo vídeo vou mostrar pra vocês ela terminada é isso aí Godzilla Works bike baixa nosso estilo de vida